Oi, Geminianos, vamos lá para a leitura de romance de vocês. É para quem tem só o Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em gêmeos. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal. Tá, vamos começando logo. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Tá um unicórnio no fundo do baralho. Tá, Gêmeos? Essa carta também tá no fundo do baralho pra todo, eu acho, né? Não fique, olha só, tô entendendo o seguinte. Às vezes a tiragem ela não é pra você. Então se começar a sair um assunto aqui que você tenta botar na tua realidade e não tá fazendo sentido, é porque provavelmente não é pra você mesmo. Foca a câmera, essa câmera tá um problema sério essa hoje. Tá, então assim, não fica forçando, entendeu? Às vezes não é, tá tudo bem. Ovo dourado. Não fique só preso no seu signo solar, não, tô. Dá uma olhadinha nos outros signos do seu mapa também. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral pra saber, tá? É... Em todo vídeo eu deixo na descrição, aqui embaixo, tá? Um link pra vocês fazerem o mapa astral, tá? Dá uma olhada lá depois. Ovo dourado, ostra. Rá, com, guaxinim. Leão. Leão. Nossa, tem uma pessoa protegendo uma conexão aqui, protegendo uma conexão, mas eu tô sentindo com muito amor aqui, eu amo essa pessoa, eu quero essa pessoa pra mim, eu vou proteger essa conexão, eu não vou deixar que ninguém se intrometa, eu não quero deixar que ninguém se intrometa, essa pessoa é uma pessoa que eu amo, essa pessoa é uma pessoa que é pra mim, que é uma pessoa legal, e eu não vou deixar que ninguém se intrometa, então aqui pode ser até gêmeos, uma pessoa em relação a você, gente, não é pra todo mundo, tá, por favor, cuidado com ilusão aí. Aqui com esse racun, tá me dando uma sensação que você, vou focar, Gêmeos, que é você mesmo, mas pode ser sua conexão aqui, tá, vou falar que é você. Esse racun tá me dando uma sensação, Gêmeos, de que você não tá nem falando essa pessoa pra ninguém, nem vai falar, eu não vou comentar com ninguém, eu quero que ninguém se intrometa, isso que eu tô sentindo aqui, não quero que ninguém se intrometa. Não tem muito o que falar, não, vou pegar aqui o oráculo. Emoções, tem muito amor aqui, tem muita emoção aqui. Até nesse baralho aqui tem uma escotícula, dá uma sensação de lágrima, sabe, de emoção, de amor, de emoção. Então aqui eu tô sentindo, ô Gêmeos, que é uma pessoa que você já chorou muito, você tem muito amor, do ovo do horário eu falo de muito amor, gente. E você já chorou muito por essa pessoa, já falaram mentiras sobre essa pessoa que te fez sofrer, isso que eu tô sentindo aqui, é pra você tá querendo proteger. E foi uma coisa que te marcou muito esse sofrimento. Te marcou muito esse sofrimento. Tem gente, tinha gente querendo atrapalhar a conexão de vocês aqui. Você não quer perder essa pessoa. The Journey. Você é o bastante. Introspecção. Você é o bastante, você, eu e minha conexão acabou, não precisa de ninguém se intrometendo aqui. Introspecção fala de você, de um momento introspectivo, de você ficar quietinho no teu canto. A jornada. Tem uma porta sendo aberta aqui. Então, aqui é uma nova jornada na tua vida com essa conexão, James. Que você, assim, tem muito amor e muito carinho aqui. Vamos ver esse oráculo aqui, que é o... Goddess Dream. A gente vai pro tarô. Goddess Love, quer dizer. É muita carta. Cuidado, seja gentil com você mesmo. Ah, a senhora tá abraçando essa raposa aqui. Tenha um cuidado, tem muito amor aqui, tem muito carinho. Ai, que bonitinha essa foto. Olha só, que bonitinha. Ó. Tem um carinho. Essa pessoa é minha, é meu amorzinho aqui. Aqui tem uma conexão muito bonita, James. Tem uma conexão muito bonita aqui. Paz. Abra seu coração. Eu tô sentindo... Abra seu coração, eu tô sentindo uma sensação, James. Porque tinha gente querendo atrapalhar mesmo a conexão de vocês. Sabe aquela coisa? Essa pessoa é pra mim. É minha, mas não no sentido possessivo. É minha, é pra mim. Vou até pegar um chá aqui que eu botei aqui. Espera aí, gente. Paciência. Eu peguei um chá aqui de... Entendeu? É minha, meu amor. Aqui claramente o ovo dourado, o James, é uma pessoa especial. Não é embuste não, tá, gente? Pelo amor de Deus, gente. Não é embuste não, hein? Pelo amor de Senhor. Tá, já peguei meu chá aqui. Chá verde. Com gengibre. Julgamento. Julgamento é a hora da verdade. Vamos lá pro tarô. E aerofante, você quer se comprometer com essa pessoa. Você quer casar com essa pessoa, James. O Papa fala de unir. Esse baralho é união, inclusive. Você vai dar pra ver com essa câmera maldita. União, você vai dar pra ver escrito aqui, ó. Então, tem uma... Tem uma... Eu quero me comprometer com essa pessoa, tá? O imperador. Você tá de costas aqui. Aqui na tua frente, isso aqui, Leão, aqui... Aqui tá só a sua conexão. Aqui tá você. Não tem nem... Isso aí nem saiu ninguém na tua frente. Aqui, tipo assim, não quero que chegue perto. Ó, eu tô virado pra cá, ó. Tô assim, tô pra lá e pra cá aqui. Tô olhando pro dois lados, ok? Tô olhando pra minha conexão. E aqui, tô olhando pra quem tenta chegar perto. Não, não, não. O imperador tem certeza do que quer. Entendeu? Tem certeza. A força fala de controlar morte embaixo. Alguém querendo ferrar com tua conexão aqui. Aqui tem uma intenção de ferrar tua conexão. Você percebeu isso. E você não quer perder essa pessoa. De forma alguma. Pagem de espada fala de internet. Fala de comunicação. Pode telegrama, zap zap, sei lá. Stalker também. A cara do stalker. Papa. Rainha de copa. A pessoa que eu amo. Pode ser um homem, tá? A pessoa que eu amo é uma pessoa sensível aqui. Eu tô sentindo peixes. Por que eu falei peixe? Por que eu falei peixe? Quando eu falo, quando eu solto essas coisas assim, gente. Tem um porquê, tá? Não tô nem pensando no signo de peixe. Só abrir um negócio aqui. Não tô nem pensando no signo de peixe, não. Só abrir um negócio aqui. Já esqueci o que eu ia falar. Ai, saco. O que eu ia falar que eu esqueci? Ai, lovers. Cadê o lovers aqui? Ah, não sou difícil orar com o não, gente. Ai, meu Deus. Cadê? Então, aqui... Ah, lembrei. Tô sentindo que teve gente que falou mal da tua conexão aqui. De propósito. De propósito. Porque a rainha de copas, a energia dessa pessoa... A rainha de copas é uma pessoa sensível. A pessoa que eu não faria maldade, sabe? Isso que eu tô sentindo. Ai, gente. Isso aqui é ruim. Pronto. Deixa eu love this oracle aqui. Que claramente eu vou usar nessa tiragem. Mas é claro que eu vou usar. Pronto. Tá aqui. O mundo fala de finalizações de ciclos e também de distância. Você tá finalizando um ciclo pra ficar com essa pessoa. Já tá decidido. O que mais aqui? Cavaleiro de ouro. Oferecimento de namoro. Algo sólido. Da macroeurofante. Cavaleiro de espada com página de copas. Ah, tem gente querendo cantar a sua conexão. Você quer cortar isso. Algumas pessoas que você quer tentar proteger a tua conexão, Gemma. São pessoas que você sabe que gostam da tua conexão também. Que isso aqui é o mensageiro do amor, página de copas. Eu nunca dando, ninguém dando em cima dessa minha conexão. Porque essa conexão é minha. O macro pode materializar alguma coisa. Mais um aqui. O mundo invertido com o nome de espada invertido. O mundo invertido. Amante. Escolhas. Conexão de almas, né? Claramente tem uma forte conexão, mas... Tem um negócio aqui de escolhas. Tinha gente que... Tinha gente que tentando atrapalhar mesmo. Falar, não sai, ó. Não finalize isso aí, não. Pra você ficar com essa pessoa. Continua nessa situação. Você vai terminar o casamento e ficar com essa pessoa? Não faz isso. O mundo invertido foge em uma finalização que alguém não aceita. Não faz isso. Isso teve influência externa aqui pra você permanecer numa situação que você nem ama mais. Essa pessoa. Sabe? Não sai disso. Não faço uma escolha de coração. Um amante faz uma escolha entre pessoas. Eu quero... Mas ela no sentido correndo. Fala, eu quero escolher a pessoa que eu amo. Entendeu? Ah, tá sendo um sozinho. Pagem de espada. Ai, meu Deus do céu. Pagem de espada com cinco de pausa. Aqui, muito forte. Você tá stalkeando essa conexão. Claramente, vocês estão afastados. Porque tem mais gente querendo essa pessoa. Assim, a gente passa a cada competição. Tem uma coisa de stalke. Gente, se for você, essa pessoa aqui. Essa aqui é a sua conexão. Essa pessoa tá te stalkeando o dia inteiro. Tá? Saiu sozinho, pá de espada. Só que a tua conexão tá vigiando alguma pessoa querendo andar em cima de você. Até pelas redes sociais, tá? Operador. Eerof... Não... Gente, eu confundi. Ah, eerofante de novo. De novo. É porque dá outro baralho. Quero me comprometer com essa pessoa. Tô careca de falar. Eerofante fantástico de casamento. Ai, me diura. Aqui é uma pessoa... De novo. Eu quero me comprometer com essa reina de ouro. Quando sai reina de ouro assim, pode ser um homem. É uma pessoa que eu quero pedir em namoro. Que é uma coisa sólida. Nossa, eu sou sozinho. Ai, gente. Rei de ouro agora. Com sete de copas. Eu tô sentindo que é uma outra energia. É uma pessoa que tá competindo com você, ô gêmeo. Vamos falar que você é o leão de novo. Sete de copas. O rei de ouro com o sete de copas. É uma pessoa que tá querendo se comprometer com a mesma pessoa que você gosta. Só que essa pessoa vai ficar perdida. Porque você vai deixar claro que você não vai desistir, não. É que pode ser uma pessoa que você conhece. Tá afim da mesma pessoa. A valeria de pau fácil de jogar. Então, por isso que você tá querendo proteger mais ainda. Não, não vou deixar ninguém na em cima do ovo dourado, não. Cinco de ouro a casa do abandonado. Quatro de espada. Coito de ouro. A justiça. A justiça fala de uma justiça divina sendo feita. De carma. É, tem uma pessoa aqui que vai ser chutada aqui. Tava querendo ficar com a tua conexão também. Você vai chutar essa pessoa. De alguma forma. Por isso que você tá com essa coisa, esse de defender isso aqui. Isso aqui quer dizer... Que o quatro de... Oito de ouro com quatro de espada é uma pessoa que investir numa coisa. Só que não vai ficar parada. Então, aqui você impedindo que alguém invista na tua conexão. Cinco de ouro é a carta do abandonado. Fala mais aqui. Fagem de ouro. Uma proposta. O dois de ouro com rei de espada. Tem uma pessoa manipuladora aqui. Tinha uma pessoa manipuladora no meio de vocês aqui. Dois de ouro com rei de espada. A pessoa manipuladora não falar. Dois de ouro também pode falar de uma pessoa duas cara. Uma pessoa que manipula. Tá vendo dois de ouro aqui? Eles manipulando esses dois ourinhos. Dei o sol, quer dizer. Me dá a energia desse rei de espada aqui. Pode ser uma mulher, tá gente? A morte. Finalizações. Eu sabia, gente. Eu sabia, gente. Isso é de espada. Isso é de espada do sabotador, do mentiroso. De um sacana. Aqui tinha uma pessoa atrapalhando mesmo. Aqui com maldade. É pra você já perceber. Gente, impressionante. Três de copa. Três energias aqui. Mais gente envolvida. Sabia que esse rei de espada tinha uma coisa pra devir. Tava devendo uma coisa aqui. Lembrando que pode ser uma mulher, tá gente? Força. Não tem muito o que falar, não. Eu vou tirar aqui. Vou finalizar o tarot. Vou tirar o ande do romance. E o outro oráculo ali que é o Lover's Oracle. Obviamente. A força com cinco de copas. Cinco de copas de lamentação. Tem uma tristeza aqui. Você tava triste. A força pode simbolizar uma pessoa te controlando. Esse rei de espadas aqui. Era uma pessoa que fez você desacreditar. Que valeria a pena ficar com essa pessoa. Só que aqui. Essa carta fala de controlar alguém. Ela tá controlando esse rapaz aqui. Tá vendo? Tô sentindo que essa pessoa até mentiu. Falou que a tua conexão tava com o outro. Com o outro. Aí você ficou muito mal com isso. Eu tenho uma coisa de trauma aqui. Acho que eu tô sentindo. Eu tenho uma coisa de trauma. Claramente todo mundo se conhece aqui. Falou que essa pessoa tá ficando com outra pessoa. Você morreu de ciúme. Você ficou mal. Eu tô sentindo que uma pessoa ficou mal. Por isso que quando eu peguei esse oráculo The Journey aqui. Tinha aquela carta das emoções no fundo do baralho. Cheio de lágrimas. Você sofreu muito. Fala mais aqui. Você ficou até trauma. Uma coisa de trauma aqui. Por isso que eu não quero perder essa pessoa de jeito nenhum. Nunca mais quero passar por isso. Mensageiro. Pagem de paus. Oito de copas. Eu tenho que ir embora. Ó. Seis de copas. Eu não posso me reconciliar com essa pessoa. Porque esse rei de espada falou que essa pessoa tá namorando outro ou outra. Mentira. Era tudo mentira. Mais um. Ó. De novo a cada concorrência. Seja igual da mesma pessoa. Seis de paus. As de copas com a rainha de espada. Seis de paus. Aqui é... Essa pessoa falando que tua conexão... Algum de vocês, essa pessoa falou porque tua conexão tava gostando de outra pessoa. Era mentira. As de copas aqui, ó. Essa cara pode simbolizar também. Seis de paus. Uma pessoa que te esqueceu. Seis de paus falam de vitória. Ó. Essa rainha de espada aqui. Pode ser um homem. Esqueceu você. Já tava gostando de outra pessoa. Se fosse você, eu desistia. Você ficou assim, ó. Assim com a de copas. Lamentando. Triste. Chorou. Ficou depressivo. Fala sobre isso aqui que eu vou finalizar o tarot. Nove de copas. Com o enforcado. Essa pessoa tá... Tinha uma sabotagem aqui ferrada. Essa pessoa queria você parado pra poder dar em cima tua conexão no futuro. Uma das pessoas que tava atrapalhando tua conexão. Nove de copas faz de realizar um sonho. Vocês amam a mesma pessoa. Ó a rainha de copas. Vocês amam a mesma pessoa. Pra finalizar o tarot. Aqui pode ser, gente. Outra situação. Que tinham outras pessoas atrapalhando por outros motivos. Mas a maioria de vocês é a pessoa que tá atrapalhando. Porque gosta da mesma pessoa. A torre com julgamento. Aqui você cai na real. Dois de paus. Três de paus. É a hora de agir. Agora eu vou lá dar amorzinho pro meu amorzinho. Dar amorzinho pro meu amorzinho. Anjos do romance. Não tem muito o que falar. Né? Nossa tiragem é mais rápida. Fique aí que eu vou tirar esse oráculo. Eu vou tirar o outro lover's oráculo também, tá? Eu vou tirar o outro lover's oráculo também, tá? Contemple sua vida amorosa com otimismo. Pensamento positivo e fé lhe trarão amor. Amor verdadeiro. Óbvio, né, gente? Aqui está o amor da tua vida. É um grande amor aqui. Eita! Vem parar na minha mão. Atraindo sua conexão de almas. As orações, afirmações e visualizações lhe ajudarão a encontrar sua conexão de almas. Aqui tem uma forte conexão. Já está chamando essa pessoa, sabe? De certa forma, mentalmente, telepaticamente. Mas eu sabia que ia cair essa carta, gente. Mas é óbvio que sempre cai essa carta quando tem tiragem assim, né? O gêmeos. Engano, né? Essa relação, uma das partes veste uma máscara de engano. Uma pessoa falsa que estava atrapalhando vocês aqui. Ó, eu vou tirar o lover's oráculo. E nesse bendito baralho, eu vou logo avisando. Se você é novo no meu canal, não existe chama-gêmea e dinâmica de chama-gêmea. Eu sou totalmente contra isso. Se você acredita nisso, essa tiragem não é pra você. Porque não existe. Isso aqui não é nada de dinâmica de chama-gêmea. Porque nesse baralho aqui tem uma carta que fala de chama-gêmea. Infelizmente, todos os oráculos arrumam essa porcaria. O que eu vou fazer? Vou levar isso. Enfim. Tá, essa porca. Não existe isso. Aqui são duas pessoas conectadas, mas cada um tem a sua própria alma. Ninguém dividiava com ninguém. Se você acredita nisso, você não é a pessoa da tiragem. O universo não ia deixar você ficar com essa pessoa, não. Gente, desculpa aí quem já é velho no meu canal. Toda vez que tem tiragem, surge gente nova no meu canal. Tem muito inscrito novo. A pessoa não sabe que eu sou contra esse negócio desde 2022, né? Vamos lá ver aqui. Aqui. Tirar dois. Não foi à toa falar isso. Não foi à toa falar isso. Eu sabia que caía essa carta em flames. Chama-gêmea. Não existe chama-gêmea. Só que aqui, pra mim, estão falando que é uma conexão de almas mais especial. Aquela que aparece na nossa vida, quando a gente aprende lições importantes. É uma conexão linda. Então, simplesmente, é uma conexão rara e linda. Mas você é você. Essa pessoa é essa pessoa. Entendeu? Vem pro merecimento. Não porque vocês têm um contrato. É porque tem metade da alma. Não tem nada disso. Sabia que é essa carta. Porque eu senti que era uma conexão muito forte. Isso aqui simboliza, pra mim, uma conexão muito forte. Tá? Vocês aprenderam tudo o que deveriam aprender pra ficarem juntos. Sua paixão acende, né? Tu inflame. Mas aqui é conexão de almas. Suas... Sua... Adoro esse baralho. Tá bonitinho. Sua paixão acende. Mas eu não tiro essa carta não por causa disso. Porque aqui simboliza uma conexão muito bonita. Muito rara também. Tá? Aqui eu vou ter que traduzir, né? Porque é uma mensagem enorme. Você nem sempre pode entender porque certas coisas acontecem. No entanto, sempre há um propósito maior para os eventos da sua vida. Através da turbulência, uma bênção logo será revelada. Isso aqui tá me dando energia dessa pessoa aqui. Então aqui, ô gêmeos... Lembrando que pode ser sua conexão com essa pessoa. Mas vamos considerar que é você mesmo. Essa pessoa mentiu tanto pra você. Que falou que tua conexão tava amando outro, outra gostando de outro, namorando. E pra você foi um sofrimento absurdo isso aqui. Então aqui, o que parecia muito ruim acabou fazendo você ver o quanto essa pessoa é importante pra você. É isso que eu tô sentindo aqui com essa mensagem. Entendeu? Olha só. Porque certas coisas acontecem, no entanto, sem criar um propósito maior para eventos da sua vida. Através da turbulência, há uma bênção que logo será revelada. Entendeu? Então até eu acho aqui, gêmeos, que essa pessoa, ao invés de atrapalhar a conexão de vocês, até ajudou a conexão de vocês. Com essas mentiras que eu falo pra vocês. Gente, quem é essa pessoa na vida de vocês? A maioria de vocês é um amigo falso em comum, tá? Algum de vocês vão descobrir ainda. Pode ser gente da família e tal. Mas muitos de vocês é amigo falso. Eu já peguei essa consulta particular já. Algum de vocês nem estão sabendo o que tá acontecendo. Vocês estão nessa... São ovo dourado. Tá? Então aqui pode ser isso. Aqui tem uma pessoa traumatizada com... Ficou traumatizada com fake news. Afetaram muito emocionado essa pessoa. Tá bom? Deixem nos comentários a situação de vocês. Semana que vem eu volto com mais tiragem para a Gêmea de Romance. Um beijo. Tchau. Tchau.